Fala galera do FuteZé passando por aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês que acompanham o canal aqui no YouTube Nesta terça-feira nós vamos ter a definição dos classificados do grupo G da Copa Libertadores E Libertar e Atlético Mineiro se enfrentam lá no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai Às 7 da noite e a partir das 18h30 o FuteZé vai transmitir todas as emoções deste jogo Duelo decisivo, o Galo pode perder até por um gol de diferença que estará classificado para as oitavas de final Mas é lógico que o Galo não vai para este jogo pensando em perder, muito pelo contrário Vai em busca da vitória, pois caso o Atlético Paranaense tropece diante do Alianza Lima jogando na Arena da Baixada E como vemos que é muito difícil o Atlético Paranaense perder pontos na Arena da Baixada para o já eliminado Alianza Lima do Peru O Galo classifica-se na primeira colocação do grupo G da Libertadores Como eu disse, se o Galo perder por um gol de diferença estará classificado para a próxima fase com empate também E se perder por mais gols de diferença, no caso 2x0, coisa que não vai acontecer Porque eu acredito na classificação do Galo, aí sim estará eliminado da Copa Libertadores O que seria uma desgraça para o time aí do técnico Felipão Mas está feito o convite nesta terça-feira a partir das 18h30 com bola rolando às 19h Aqui ao vivo no canal do FuteZé no YouTube Libertar e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América Então se inscreve no canal aí se ainda não é inscrito, deixa o seu like Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais Compartilha com todo mundo que amanhã tem mais um show de transmissão aqui do FuteZé no YouTube Espero todos vocês, hein? Tamo junto galera e até nesta terça-feira, hein? Vamos Galo!